Oi boa noite pessoal estou aqui para mostrar esta relíquia de abajur que eu comprei e em cima gira e essa parte aqui de porcelana porcelana aqui também danificado que é só dar uma restauração aqui em cima também faltamos reparo o calus dentro só que eu comprei dois vamos mostrar aqui está o outro e esse aqui também é igualzinho aquele né só que esse aqui não gira a parte de cima também de porcelana porcelana aqui também pode fazer uma restauração com a luz dentro também é isso aí pessoal você que gosta de antiguidade e deixe seu comentário sua curtida seu like eu espero que tenha gostado e até o próximo vídeo